Quando você encontrar alguém e esse alguém fizer o seu coração bater muito mais forte, preste atenção, pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu. A CIDADE NO BRASIL Foi Deus que amou você pra mim, pra ouvir os seguidos até o fim, louvado, agradeço, aleluia, 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 aleluia. Bem, esse homem aqui na minha frente é muito melhor que qualquer príncipe encantado. Ele é real, cheio de qualidades, alguns defeitos, mas é real. É amoroso, companheiro, honesto. É com ele que eu vou enfrentar as dificuldades e as felicidades desse mundo. Que nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações refletem o que sinto. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar. Eu vejo o céu, 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 eu vejo o céu Aleluia, aleluia, aleluia